Olá, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao segundo Festival de Ciência, Cultura e Inovação da Universidade Federal do Paraná, que este ano acontece de 22 a 26 de novembro. O festival inclui as atividades do Ponto de Ciência e Inovação, Ponto de Cultura UFPR e da 12ª CIEP, a Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão. Esse ano o festival acontece totalmente online por meio da UFPR Aberta, que você pode acessar em ufpraberta.ufpr.br. Se você quiser certificação dos eventos que vai participar ou assistir, é preciso criar um cadastro. Clique em Acessar, no botão Criar uma Conta, preencha o formulário e se você quiser a certificação posterior em Certificado, escolha a opção Sim, digite o seu CPF e no botão Criar minha Conta. Para acessar as atividades do 2º Festival de Ciência, Cultura e Inovação, clique na capa da UFPR Aberta, no ícone do 2º Festival. Você visualizará as boas-vindas e os ícones de cada um dos eventos. Para participar de cada um deles, basta clicar no bloco correspondente. Com relação à 12ª CIEP, você pode ter acesso ao espaço e mesmo que não se lembrar qual sala e qual programação gostaria de participar, você pode clicar aqui nesse banner. Você terá acesso a toda a programação da CIEP e saberá os dias e as salas nos quais os trabalhos serão apresentados. Se você participar do EVINCE ou EINT, clique neste bloco superior, do EAF, ENEC ou EDISP, nesse bloco inferior. Ao adentrar a sala, todas as programações estarão divididas por dia. No primeiro dia, 23 do 11, por exemplo, ao adentrar a primeira sessão, você terá que fazer uma busca pela banca na qual gostaria de participar. Dentro de cada uma das bancas, essa é a sala que você vai encontrar. Você terá um quadro de avisos. Aqui você terá o link para a apresentação síncrona dos trabalhos. Então, durante a programação, se você precisa apresentar um trabalho ou gostaria de assistir as discussões síncronas em tempo real, clique neste link. Mas você já pode participar da CIEP assistindo aos trabalhos que estão nos blocos de cada sessão. Ao clicar no trabalho, você terá acesso ao nome do autor, o nome do trabalho, o resumo e ao vídeo que os autores fizeram sobre os seus trabalhos. E você já pode participar da discussão participando do Fórum Discussão dos Trabalhos Apresentados de forma assíncrona. Olá, para ter direito ao certificado, é preciso quatro coisas. Primeiro, é ter cadastro na UFPR aberta. Na página inicial, clique em acessar. Depois, criar uma conta. Preencher os dados, colocando CPF. Clicar no link recebido no seu e-mail. Em segundo lugar, se inscrever no espaço da sessão. Vá para o espaço da sessão e acessando o botão da ferramenta no canto superior direito, escolha Faça minha inscrição neste curso. Em terceiro lugar, e o mais importante, é participar da sessão. Em quarto, é voltar à página da sessão que aparecerá a atividade de presença. Agora, é só entrar na atividade durante o período da sessão, clicar em registrar a presença, selecionar presente e clicar no botão salvar mudanças. Obrigado e bom evento! Se você tiver dúvidas durante o segundo festival, pode entrar em contato com a equipe organizadora por meio da sala de apoio. Nesta sala, você encontra a lista de ensalamento para consulta, o link para o site da CIEP 2021, avisos gerais, e ainda, se precisar entrar em contato, pode enviar mensagem para o e-mail Agora que você já sabe como participar da CIEP, dê uma olhada na nossa programação e tenham todos e todas um excelente evento! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto